Olá, muito boa noite pra você. O Boletim em Tempo desta quarta-feira começa agora. Hoje nossa equipe de reportagem foi às ruas para acompanhar a movimentação nas paradas de ônibus e ouvir os usuários depois do prejuízo de ontem. O Terminal 5 na Zona Leste, que ontem estava assim, hoje voltou ao normal, com muita movimentação de passageiros. Prejudicou muito ontem? Muito. Porque lá onde eu moro é muito longe e a gente não tinha transporte. Ver o empurra-empurra dos passageiros para entrar nos ônibus é sinal de que a greve chegou ao fim. Mas muitos dos usuários ainda temem que ela volte nos próximos dias. Eu acredito que não. Ainda vai continuar ainda. A greve acabou. Mas as reclamações dos passageiros, não. Aqui no T5, a velha demora dos coletivos sempre deixa os passageiros insatisfeitos. Teve um que passou aí e quase derrubou o outro aí, porque estava muito lotado. Nesse não conseguiu entrar? Não, porque está muito lotado. Sufoco entrar nos ônibus. Esse cadeirante tentou duas vezes e não conseguiu. Através da acessibilidade, infelizmente, são poucos ônibus, poucas empresas que têm elevadores que funcionam. Todos os ônibus têm, mas só poucas funcionam os elevadores. Nas garagens das empresas, os funcionários disseram que a frota toda está nas ruas um dia depois da greve, que parou 100% dos ônibus e prejudicou cerca de 800 mil usuários do transporte público da capital. Vou para Nova Esperança. Vou pegar o 014. A senhora conseguiu sair de casa ontem? Não, não. Ontem eu não fui trabalhar. O que a senhora achou dessa greve de ontem? É um absurdo, né? A gente perder trabalho, aí a gente pega falta nele, não. É a gente, né? E hoje? Hoje não sei se normalizou, porque o absurdo é para entrar nele, né? É para entrar nele, não é? Os ônibus das dez empresas que operam aqui na capital começaram a sair para as ruas ainda na tarde de ontem, por determinação da Justiça do Trabalho. As reivindicações feitas pelos rodoviários ainda são analisadas pelos empresários. A Prefeitura reuniu com a categoria hoje e tenta intermediar essas negociações. A reunião durou mais de duas horas, foi a portas fechadas. Na saída, o presidente do sindicato disse que não abre mão de 10% de reajuste salarial. O sindicato quer 10% de reajuste para a categoria. Mão de 10% é greve de novo. A intenção da Prefeitura é evitar novas paralisações, por isso decidiu intermediar as negociações. O nosso objetivo é aproximar cada vez mais todos os segmentos que envolvam o sistema de transporte coletivo para que a gente possa dar à cidade de Manaus, primeiro, a melhoria no sistema de transporte coletivo, segundo, a paz que a cidade merece. A categoria não descarta uma nova greve e aguarda um prazo de 10 dias para que as reivindicações sejam atendidas. O pedido de prisão dos líderes da greve ilegal de ontem já foi revogado. A multa que o sindicato terá de pagar chega a 600 mil reais. Nessa terça-feira, o prefeito reuniu com os empresários e também negocia o fim do impasse entre o Sinetran e os trabalhadores. O resultado do Enem 2016 já está disponível na internet. Os 6 milhões de candidatos que fizeram as provas já podem conferir as notas na página do participante do Enem. Para acessar, é necessário informar o CPF e a senha escolhida na hora da inscrição. Os estudantes têm acesso a uma tabela com a nota obtida em cada uma das provas de diferentes disciplinas, mas eles ainda não têm acesso ao espelho da redação, com a correção mais detalhada do texto, que será divulgado posteriormente. E as guias do Alvará para empresas de 2017 e PTU já podem ser emitidas. Ruas buracadas é sinal de transtornos. Em várias zonas da cidade, os moradores reclamam. Daniel mora no Alvorada. Eu já estou aqui por volta de um ano e desde que eu me entendo, sempre esse buraco esteve dessa maneira. É só ter problemas assim que os moradores começam a questionar o pagamento dos impostos. Eu, pelo menos, eu pago o PTU 200 reais. Vendo o PTU, 200 reais. Pois é, dona Raimunda. O problema é nas ruas. Mas qualquer cidadão que tem posse de casa, terreno ou apartamento em área urbana deve pagar o IPTU. O tributo ajuda a prefeitura a melhorar a cidade. E entre os serviços está o de recapiamento das ruas e o tapa-buracos. É um imposto que é revestido em toda a cidade, para pagar o lixo, pagar a saúde, a educação, toda a infraestrutura da cidade, manutenção das vias. Ano passado, a prefeitura de Manaus arrecadou, de janeiro a dezembro, 184 milhões de reais em IPTU. Para este ano, esse valor deve ficar bem maior. Entre 200 e 203 milhões de reais. É um valor ainda baixo para uma arrecadação de uma capital. Mas Manaus está com crescimento dentro dessa realidade da cidade. A gente está crescendo o IPTU. A gente espera ter esse crescimento de pelo menos 10% na arrecadação em relação ao ano passado. As guias do IPTU e os alvarais de funcionamentos já estão disponíveis no site da CMF. Como no ano passado, quem pagar em cota única vai ter um desconto de 10%. A Cátia ainda não veio pagar, mas sim informar sobre o imposto. Eu quero ver se eles conseguem, se eles vão isentar alguma coisa, porque a minha mãe já é aposentada. Aí eu quero ver como é que vai ficar essa situação na realidade. Quem não conseguir pagar o documento pela internet pode comparecer na sede da CMF na Praça 14 com documento de identificação. A data para o pagamento da primeira parcela ou cota única do alvará vence dia 6 de fevereiro e o IPTU no dia 15 de março. A gente vai falar agora de uma paixão chamada videogame. Hoje o boletim mostra a expansão desse mercado, que fatura bilhões de dólares no mundo inteiro. Antes os jogos atraíam apenas as crianças, mas tem adulto que conta histórias de vida por meio dos games. Eles invadiram o mercado e ganharam a preferência de crianças e de muitos adultos. Os games estão em ascensão no mundo e só este ano geraram um faturamento de mais de 99 bilhões de dólares. A China é o maior consumidor de games e o Brasil está em 11º nesta lista. Os investimentos neste mercado são altos e nas lojas os lançamentos chamam a atenção. A gente percebe que esse cliente, esse consumidor de games, ele acaba querendo não só isso, ele expande esse mundo dele. A gente procura sempre estar antenado para ter todo esse tipo de novidade em nossas lojas. Os aparelhos custam entre 2 mil e 4 mil reais e os jogos chegam a mais de 200 reais cada. O Xbox e o PS4 são os mais procurados. Aqui encontramos um fanático por videogames e pela camisa já dá para saber o tipo de jogo que ele mais gosta. Para mim, como pode demonstrar que eu sou apaixonado por futebol, o PS é um jogo muito bom e é um jogo que eu sou apaixonado, futebol. A tecnologia atrai. Esse acessório que parece um capacete, por exemplo, permite ao jogador entrar no game como se fosse um personagem do jogo, vivendo todas as emoções. E o mundo dos games vai muito além dos aparelhos e dos jogos. Os apaixonados por esse hobby também são atraídos por itens para lá de divertidos. Bonecos, travesseiros, camisetas, canecas, tem de tudo um pouco. E na casa deste colecionador de games encontramos uma estante cheinha de personagens tradicionais desse mundo virtual. Em Manaus, são muitos os colecionadores. Encontramos um deles na Zona Leste. Delay, 36 anos de idade. A 30 é adepto do videogame. Ele tem diversos aparelhos portáteis, um de cada versão. Mais de 700 jogos. Alguns de edições lendárias, que chegam a custar 3 mil reais cada. Com direito a embalagem especial e acessórios. A paixão começou aos 6 anos de idade. E cada game tem uma história na vida dele. No meu primeiro jogo, eu juntava um real que a minha mãe me dava para merendar todo dia. Quando eu inteirei 169 reais, eu comprei o jogo na loja. Então, tipo assim, esse eu nunca vou me desfazer. E tem outros, assim, que foram em épocas tristes, né? Eu tenho um jogo que eu comprei que foi quando a minha mãe faleceu. Então, eu tenho esse jogo também. Quando pergunto o que os videogames representam para ele? Para mim, tudo é videogame. Tudo que é lazer, eu considero videogame, assim. Eu não faço outra coisa. Eu não bebo. Eu não sou de sair à noite. Então, assim, o meu lazer é jogar videogame. Eu sou Mariana Rocha e este foi o Boletim Tempo. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.